As pessoas que foram condenadas pela justiça por envolvimento no Mensalão do PT e nos crimes investigados pela Operação Lava Jato tiveram as penas perdoadas com base no indulto de 2017 do então presidente Michel Temer. Ele estendeu o benefício a condenados por corrupção. São quatro condenados do Mensalão do PT, esquema de compra de votos de parlamentares para beneficiar o ex-presidente Lula, que receberam o perdão da pena. Os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, condenados pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Ramon Rollerbar, condenado a 27 anos de prisão por corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e peculato. Quem define os critérios desse perdão é o presidente da República. A maioria dos ministros do STF entendeu que o indulto é uma prerrogativa do presidente. Cabe somente a ele decidir os critérios. O ministro Barroso determinou a extinção das penas de quatro condenados no Mensalão. O indulto editado pelo ex-presidente Michel Temer também beneficiou um dos condenados na Lava Jato. O ex-senador Jim Argelo, condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro do STF, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Por oito votos a três, o STF manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.